Passa muito do horário, né? Então, a aula vai até 7 e 20, é isso? 8 e 20, é isso? Isso, então 8 e 20. Ah, beleza. Então, eu vou me esforçar aqui para seguir o horário dessa vez. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é uma aula sobre teoria literária, e essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte a gente vai ver hoje, a segunda parte veremos na semana que vem, e depois teremos ainda um estudo sobre escolas literárias. Pelo que eu entendi do programa, é meio que, essa aula é mais uma aula de aproximação, né, para que vocês tenham, tenham ou revisem, tenham uma faça, uma revisão, um pouco mais apropriada de literatura. E que, para mim, é maravilhoso, né, porque é sempre bom falar sobre literatura. Alguns de vocês, para alguns de vocês, o nosso contato é mais com redação, sobre redação, mas falar de literatura, para mim, é muito mais interessante do que redação, do que ficar lá com aquelas regrinhas e normas e orientações engessadas de redação. Então, literatura, eu viajo. Então, se eu me perder aqui viajando, por favor, me segurem, me puxem pelo meu pé, porque eu preciso colocar os pés no chão. Sim, tem, Larissa, é Teoria Literária, parte 1. Deixa eu só ver aqui onde é que está. É o módulo 5. Está lá no módulo 5. Língua portuguesa, módulo 5, Teoria Literária. Bom, feitas essas apresentações, o tema de hoje, como eu já antecipei, a gente vai falar sobre teoria literária. O que é teoria literária? O que é literatura? São questões que, algumas vezes, nós não paramos para pensar a respeito. Nós não nos perguntamos, nós não temos muito interesse, porque a impressão que temos é que as coisas já são dadas. que a arte é algo dado, que a literatura, a música, o cinema, o teatro, são formas artísticas que sempre existiram, que não tem começo, não tem fim. E isso não é somente com literatura, com arte, de uma forma geral. Quando nós estamos muito acostumados com a realidade das coisas, nós não paramos para nos questionar sobre a natureza dessas coisas. E com literatura é a mesma coisa, funciona da mesma maneira. Então, antes de começarmos o estudo dos gêneros literários, que é o objetivo principal dessa aula, é importante que nós falemos sobre o conceito de literatura, sobre uma definição de literatura. Não para que fique algo engessado ou cristalizado, porque, assim como qualquer outra expressão artística, a literatura não pode ser engessada e não pode ser cristalizada. Ela é, por natureza, a natureza da literatura é algo livre. Se há expressões de engajamento, se há expressão de uma literatura engajada, social, uma literatura preocupada com a conscientização do ser humano, ok, é permitido, é possível. Porém, a natureza primeira da literatura é a arte pela arte, é a literatura pela literatura. Ela não tem um comprometimento, uma função específica. A função primeira dela é simplesmente ser ela mesma, ser ela própria, a partir de suas características, enquanto uma obra de arte, enquanto a representação de uma obra de arte. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, e aí a gente pode conduzir a aula de forma mais apropriada a partir desse roteiro que eu montei para vocês. Então, vamos pensar o seguinte. O ponto de partida para compreendermos essa conceituação, essa definição, é entendermos que a literatura é uma forma de arte. Ponto. A literatura é uma forma de arte. Não tem como fugir disso. Não há por que fugir disso. A literatura é uma forma de arte. Mas, professor, de que maneira a literatura se expressa como uma forma de arte? Porque ela não trata especificamente do universo, da realidade, como nós conhecemos. Ela pode tratar do universo, da realidade, como conhecemos. Mas a função definidora dela não é essa. A função dela é, a partir de palavras, e isso também é algo importante para vocês já pegarem, já perceberem, a partir de enunciados textuais, de palavras, a literatura se estabelece como obra artística. Se a gente pensar, por exemplo, nas artes plásticas, nas artes visuais, que as ferramentas artísticas são outras, a pintura, são as tintas, que você pinta um quadro, as artes plásticas, se você pensa em criar uma escultura, um móvel, que também pode ser considerado como uma forma de arte, você vai ter lá o material específico para isso. O material específico da literatura são as palavras, é o texto. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque nós não paramos para imaginar que a palavra é material artístico. por meio da palavra eu consigo conjurar realidades, por meio da palavra eu consigo criar realidades, consigo destruir realidades, destronar, tronar e destronar, fazer e desfazer e tornar a fazer. É interessantíssimo isso, o poder da palavra. É por isso que quando eu pego no pé de vocês para usar as palavras na redação de forma adequada, é porque eu estou preocupado com isso. Embora o texto dissertativo, que é um texto próprio da redação, não tenha essa despreocupação artística, mas vocês estão utilizando palavras. Vocês estão usando palavras para construir um arquétipo, para construir um texto. E não pode, dessa maneira, não pode usar esse tipo de material de forma irresponsável. E na literatura, ainda que haja uma certa liberdade, essa liberdade também tem limites. Porque se a gente para para fazer uma oposição agora entre literatura, como arte, e aí vamos pensar na palavra ficção, a oposição entre ficção e realidade, o que é que está no universo da ficção? Aquilo que não é real. Uma obra de ficção. Quando vocês veem lá uma novela, uma telenovela, no finalzinho aparece. Essa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. E é exatamente isso. Porque a ficção não tem compromisso com a verdade. Pode ser que haja verdade. Porém, ela não tem compromisso nenhum com a realidade. E aí você para para pensar sobre os textos de realismo fantástico. A gente vai estudar um pouco isso de forma mais detalhada quando chegamos às escolas literárias. Mas antecipando um pouco, quando você pensa lá no realismo fantástico, o que é o realismo fantástico? É aquele realismo que trata, que supõe, que pressupõe que estamos diante de uma realidade dada, de uma realidade que existe, existente, porém que há eventos do mundo fantástico. Que pode ser do mundo espiritual, o céu e o inferno, deuses, demônios, figuras líticas, figuras mitológicas, bruxas, magos, elfos, duendes, enfim. Porque a literatura permite que nós tenhamos esse acesso ao sonho. Por meio da literatura é possível sonhar. Quando você vê, por exemplo, ficando com alguns autores da nossa queridíssima literatura brasileira, pensando lá no romance de 30, Jorge Amado, Graciliano, Raquel de Queiroz, Aline Sturrego, todas essas pessoas conjuraram realidades, realidades sociais, porém havia ali também espaço para o sonho, espaço para a possibilidade, espaço para aquilo que não era, que não estava, que não fazia parte do domínio do real. E é interessantíssimo pensar dessa maneira. Durante a minha graduação, um dos professores falou durante a aula uma frase que ficou muito gravada em mim. A literatura, a palavra na literatura é capaz de conjurar realidades. O que é conjurar? É fazer existir. Aquilo que não existe passa a existir. Eu conjuro uma realidade por meio da palavra. E é por isso que as palavras são muito fortes. E isso não é somente na literatura. Se você vai lá para os textos bíblicos, por exemplo, o que diz lá no texto bíblico? Que a palavra tem poder. Se você lança uma maldição, essa maldição, há uma possibilidade dessa maldição, ou da bênção que você lança, de se tornar realidade, de vir a acontecer, de se tornar real. Porque a palavra tem poder. É muito louco pensar nisso. Que a palavra dita, estabelecida, proposta, apresenta um poder, carrega uma essência dentro dela. E é por isso que quando você escreve um texto literário, esse texto está carregado de sentido, carregado de significado. Porque você usa esse poder que está carregado na palavra, que está contido na palavra, para criar realidades, para estabelecer situações. Quando você estuda, você está lendo um texto, um romance, sei lá, qualquer, fiz. E a partir do enredo, você vai vendo que todo o enredo vai sendo costurado. Ele vai sendo analisado com começo, meio e fim. Com acontecimentos que vão dando movimento para aquele enredo, que vão movimentando a vida das personagens por meio da palavra. Se não houvesse palavra, e é uma pergunta agora, se não houvesse palavra, haveria literatura? O que vocês acham? Podem participar, tá? Não é um monólogo. Se não houvesse palavra, haveria literatura? A Beatriz acha que sim. Alex acha que não, o Marco sim, o Michael não. Se não houvesse palavra, não haveria literatura. Não haveria, porque se você escreve um texto, ainda que seja palavra sem coordenação, sem sintaxe, com a sintaxe estabelecida, né, sujeito, verbo, complementos, haveria um poema, poderia ser um poema, os poemas concretos lá, do século, da década de 60 aqui no Brasil, né, eram poemas lá, tipo, beba Coca-Cola, barbicoca, beba Coca, toda aquela construção que o Haroldo de Campos faz com o poema concreto. Mas há palavras, ele usa palavras, ainda que sem uma organização sintática. Porém, há palavras. Sem palavras não haveria literatura. Sem palavras não haveria um texto literário. Poderia ser qualquer outro tipo de expressão artística, porém, não seria literário, um texto literário. É bom a gente pensar sobre isso. Bom, vamos continuar aqui, avançar aqui. Eu tenho muita coisa para falar e eu não quero que... Ô, Neto, sua apresentação... Oi? Não entendi. A sua apresentação aqui do PowerPoint parou. Ah, não, sim, sim, eu tirei mesmo. Vou voltar para a apresentação agora. Valeu, obrigado por avisar. Então, aqui nós temos a oposição à ficção, que é a realidade e o mundo real. A ficção, o mundo que não é real. Eu posso fazer uma representação do mundo real? Sim, posso. Obviamente. Os romances são a representação do mundo real. Quando você estuda a escolar naturalista, você vê ali uma tentativa do realismo naturalismo, você vê uma tentativa de reprodução do mundo real. Óbvio que esbarra, e isso é muito louco de se pensar. Isso é muito bacana de se pensar. A literatura tem um limite. Esbarra no limite, que é o limite literário. Que é o limite da palavra. A literatura não é sem limites, não é limitada. Não, existe um limite. Eu poderia escrever o romance mais realista possível do planeta todo. O romance mais realista que qualquer escritor jamais escreveu antes. Poderia fazer isso? Poderia. Mas seria ainda a literatura. Seria a arte. Seria a ficção. Não seria a realidade. É por isso que quando nós encontramos escritores como o Jorge Amado, por exemplo, que não estou... Eu quero evitar de escrever literatura. Quero escrever documento para retratar a vida da população pobre. Não, filho. Você está fazendo literatura. Quer queira, quer não. Você, querendo, não está fazendo literatura. Porque você não pode. A menos que você invente outra coisa. O cinema, por exemplo. Ou uma série de televisão, uma novela, uma peça de teatro. Mas ainda assim vai ter limitação. Porque a arte é limitada. Quando a arte se ocupa com a representação da realidade do mundo real, há um limite. Um limite que ela não consegue escapar. Que ela não consegue extrapolar. Porque ela é limitada. A natureza da literatura, a natureza da arte é limitada. Se comparando, se tentando comparar naturalmente com a realidade. Mas é absurdamente impressionante a gente pensar sobre isso. Fazer esse tipo de reflexão. É que nós não paramos para refletir. Nosso problema é que nós não paramos para refletir. Mas quando fazemos, coisas, questionamentos, vão surgindo e que são bastante interessantes. A linguagem da literatura, da teoria literária, ela se apoia em quatro pilares. Que é a polissemia, a subjetividade, a conotação e a verbalidade. A polissemia, o que quer dizer? O termo polissêmico é quando tem vários sentidos. Você lê um texto literário, há uma possibilidade absurda de interpretação. Você pode ler esse texto de várias maneiras, de várias formas. Digamos que você leia lá um certo parágrafo de um texto e você compreende de uma maneira e o seu vizinho compreende de outra. Isso deriva-se por quê? Qual é a razão disso? Isso é derivado da natureza polissêmica da literatura. Ou seja, existem outras alternativas, várias alternativas de compreensão. A subjetividade aqui, para entender melhor o que seria essa linguagem subjetiva, é interessante a gente pensar na oposição à objetividade. E aí, quando eu corrijo as suas redações, eu falo. Um texto dissertativo deve ser objetivo. Porque um texto dissertativo não é literário. Entende? Agora, o texto literário, ele sim, ele não tem que... Ele pode ter objetividade, naturalmente. Os naturalistas buscavam a objetividade. Mas ele não se preocupa com isso. Porque o que é interessante é que é a subjetividade. Os sentimentos... Vamos lá para os românticos, para a escola do romantismo. A subjetividade, a morte. A morte é uma coisa maravilhosa. O mal do século. Vamos todo mundo se matar, porque é interessante. Viver não vale a pena. Então, essa subjetividade, a preocupação com questões internas, com questões do pensamento, isso derivou o monólogo interno, quando a personagem não acontece nada no romance, Clarice e o Spector, não acontece nada no romance, fora, externo. Porém, dentro da personagem, há um vulcão em erupção, todas as moléculas em estado de ebulição, se mexendo, descontroladas. Por quê? Por conta da subjetividade do texto literário. O que seria um texto subjetivo? É aquele texto que não tem um direcionamento claro, que não é conciso, que não tem o objetivo de se tornar claro. E isso é interessante também pensar. O texto literário não tem obrigação de ser claro. Não. Ele só tem que ser um texto literário, porque ele é uma obra de arte. E a arte não tem que ser concisa, não tem que ser clara, objetiva. Não. Ela pode ser? Pode. Porém, não é a preocupação primeira dela. Certo? E o outro pilar seria o pilar verbal, que tem a ver de verbo. O que é o verbo? O que isso quer dizer? Da ação, né? De alguma coisa acontecer. Quando você verbaliza alguma coisa, você está dizendo que essa coisa está em movimento, está acontecendo. porque senão o texto não sai do lugar. E se o texto não sai do lugar, também não há literatura. Porque ainda que seja um andar em círculos, ainda que seja um andar em círculos dentro da cabeça da personagem, há ação, há movimento. Então, esse pilar da verbalização também é muito importante para considerarmos o texto literário. Gente, perguntas até aqui? Está indo muito rápido? Está tranquilo? Se tiverem perguntas, levantem a mãozinha, tá bom? Falem. Gritem. Não me deixem falando sozinho. Não vamos transformar isso em um monólogo, pelo amor de Jesus. Continuando. Quais seriam as funções da literatura? É bacana a gente pensar isso também, né? Porque tem pessoas, tem alguns críticos, alguns teóricos, que dizem que a literatura não tem função. Mas isso é uma discussão mais para frente, uma discussão lá para a graduação, se vocês quiserem um dia fazer literatura na universidade. Não cabe aqui. Por hora, nesse momento, cabe dizer para vocês, sim, há funções da literatura. A literatura exerce algumas funções. A primeira é, nos faz sonhar. Parece um pouco telúrico isso, parece um pouco romântico, mas é verdade, a literatura nos faz sonhar. Você lê um livro, você lê um romance, e você começa a pensar milhares de coisas. A viajar. Eu lembro, por exemplo, que durante a minha infância, a minha adolescência, infância não, mas na adolescência, quando eu comecei a ler livros infantil e juvenil, eu, putz, eu viajava legal, eu viajava, eu ia para outros lugares, né? Tem aquele... Já respondo, João. Tem aquela máxima que diz o seguinte, que quem lê viaja, é verdade, você lê, você viaja, porque você começa a imaginar, começa a sonhar, começa a criar uma realidade, essa realidade que é inventada, que é mentirosa, que não é real, essa realidade começa a fazer sentido quando você está lendo um romance, quando você está lendo um livro. Isso é bacana, né? Então, de fato, é isso, é verdade. Quando você lê, você viaja, você sonha, você começa a se ocupar com outras coisas, você começa a ver outras realidades, a enxergar, a conhecer outros mundos. Uma outra função, provoca a nossa reflexão, e é bem verdade, né? Um texto literário provoca a nossa reflexão. E o que isso quer dizer? se você está lendo um texto que se ocupa com questões sociais, por exemplo, você vai entender que esse tipo de texto precisa ser refletido, precisa ser ruminado, precisa ser pensado, trabalhado. Isso é uma verdade. A literatura diverte. Sim, é um excelente passatempo. Nos ajuda a construir a nossa identidade. Isso aqui é muito, muito importante. e por isso que eu trouxe aqui a foto dessa escritora, a Conceição Evaristo. Não sei se vocês conhecem, essa aqui é a fotinha da Conceição Evaristo, uma escritora brasileira contemporânea, ela é viva ainda, graças a Deus, escreve romances maravilhosos sobre o negro, e sobretudo, principalmente, sobre a mulher negra. e por meio desses romances, muitas, eu já ouvi testemunhos de muitas meninas negras, jovens negras, adolescentes, que começaram a se enxergar, que começaram a enxergar a sua negritude por meio dos romances de Conceição Evaristo. Olha que interessante isso. Porque o que é que, qual é a pegada, qual é a proposta de Conceição Evaristo? é fazer uma representação literária da realidade da mulher negra. Não somente da mulher, mas do homem também, mas sobretudo da mulher. Ela pega muito a questão feminina da mulher negra. E o que acontece nos romances dela? Ela pega lá uma personagem X e vai falando sobre a situação dessa mulher. Eu trouxe para vocês aqui um trechinho de um livro dela, que é um livro que mistura prosa com poesia, épica com lírica, como a gente vai ver daqui a pouco, que é esse livro aqui, O Becos da Memória, da Conceição Evaristo. É um livro lindíssimo, de uma singularidade absurda, uma poesia, tem uma poética, a situação da mulher negra, do negro, da pessoa negra, do ser humano, preto, nesse romance, é incrivelmente desenhada. Tem uma poesia, a questão dos laços, da identidade, a questão da família, a questão da negritude, da sobrevivência, da luta do negro para sobreviver em um país que é absurdamente racista como o Brasil, e tem essa realidade pintada, narrada, de forma lírica. Tem uma lírica aqui, nesse romance, que é uma coisa absurda. Eu trouxe só um trechinho para vocês, para vocês entenderem por que eu estou dizendo isso. Que diz assim, um dia ele disse, aqui é o tio Tatão, a personagem falando do tio Tatão, um dia ele disse, quase como se estivesse dando uma ordem, menina, o mundo, a vida, tudo está aí, nossa gente não tem conseguido quase nada, todos aqueles que morreram sem se realizar, todos os negros escravizados de ontem, os supostamente livres de hoje se libertam na vida de cada um de nós, que consegue viver, que consegue se realizar. A sua vida, menina, não pode ser só sua. Muitos vão se libertar, vão se realizar por meio de você. os gemidos estão presentes, é preciso ter os ouvidos, os olhos e o coração abertos. Olha que maravilhoso isso, o que a Conceição faz. O que ela está dizendo aqui? Que nós, pessoas negras, pessoas pretas, nós temos a obrigação de alcançarmos sucesso na vida, porque por meio da nossa vida, os negros que sofreram no país por conta da escravizão, os negros que foram mortos, assassinados, porque eram pretos, escravizados, essas pessoas vão conseguir se encontrar na vida. Essas pessoas estão se realizando por meio da vida daquelas pessoas pretas que se conseguem se realizar hoje. Aí ele fala, a personagem fala, a sua vida não é sua, você carrega a responsabilidade dos outros, dos que morreram chorando, dos que morreram gritando, berrando nesse país porque eram escravizados. Cara, você lê um texto desse e não fica incomodado, então meu filho, minha filha vai fazer uma cirurgia cardíaca porque você não tem coração. Percebe a grandeza do alcance do texto literário? É isso aí. Consegue tocar em lugares que a gente não sabia que existiam na gente. É a questão da identidade. Por meio da literatura há uma identidade, há um encontro identitário. E aqui, respondendo a pergunta do João, ele diz que não, porque a literatura é limitada. A literatura é limitada, João, porque o mundo real é absurdamente complexo. É excessivamente complexo. E nenhuma obra de arte, não só literatura, nenhuma obra de arte é capaz de representar, de alcançar essa complexidade. Como eu falei, mesmo que eu escreva um romance muito realista, existem coisas na realidade que as coisas não têm acesso. Então, existe um limite. quando a Conceição Herbarista escreve Becos da Memória, ela está retratando uma realidade, mas de forma limitada, porque tem questões, mesmo da causa do negro, no Brasil, que ela não consegue abraçar, porque é muito complexo, são realidades muito complexas. Beleza? avançando aqui. Um outro aspecto, um outro ponto, que eu acho também que é muitíssimo importante para a gente pensar a literatura, é a literatura como denúncia social. é a literatura como aquela obra de arte que está se preocupando e está se ocupando em denunciar a realidade. Os romances sociais fazem muito isso. O Jorge Amado, Graciliano Ramos, faz muito isso. Eles se ocupam muito com a denúncia da realidade. O Jorge Amado, sobretudo, qual é o pressuposto da primeira, do Jorge Amado jovem, digamos assim, da primeira onda literária dele? Há uma luta de classes no país. Há o rico, há uma classe que é a burguesia que está se tornando pobre, o trabalhador. Eu vou me ocupar com a produção de romances que façam denúncia desse sistema de exploração. Aí, naturalmente, a perspectiva dele é muito marxista, porque ele quer, por meio da literatura, fazer a denúncia social, dizer, olha, no Brasil há uma luta de classes, o rico está se tornando pobre, como nós vamos resolver essa situação? Então, a literatura serve para isso também. Ela deixa de ser literatura quando ela está reproduzindo a luta de classes, fazendo denúncia social? Não, não faz isso. Ela, 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 ela mesmo, né, se ocupando com questões, com a temática social, ela continua sem literatura. E um excelente exemplo disso é a Vidas Secas, que eu acho que é um livro que todos vocês já leram, né? Vidas Secas está lá, a vida de Fabiano, se a Vitória, a cachorrinha baleia, os dois filhos, o menino mais velho, a situação daquela, daqueles trabalhadores são explorados, porque são pobres, porque são, porque não tem articulação verbal. Está lá, a realidade é aquela. Mas é um livro que tem uma estrutura literária, uma estética absurdamente artística. Jamais alguém pode apontar o dedo para a Vidas Secas e falar que aquilo não é uma obra de arte. é uma obra de arte. O conteúdo é denúncia social, é denúncia social. Porém, a forma que o artista, no caso, o autor, usa para fazer a denúncia social é um romance, que é uma obra de arte. Então, ainda que seja denúncia social, não deixa de ser literatura por isso. é como se, exatamente isso, é como se não conseguisse mencionar muito complexa. A realidade é limitada, nós não conhecemos a realidade como ela é, ninguém conhece. A gente conhece, é por isso que existem as bolhas, a gente conhece a nossa bolha. A bolha do outro ninguém consegue fazer. Então, nesse caso, a literatura, ela acaba se limitando a temas e assuntos específicos. Vamos lá, gente, avançando aqui. E aí, a gente já, dito tudo isso, a gente já pode falar sobre os gêneros literários. E aí, eu trouxe para vocês aqui essa foto que é bastante emblemática de Dobby, o elfo mexicano, não sei se vocês conhecem essa piadinha do Dobby, o elfo mexicano, não sei se vocês conhecem isso. Na verdade, é do México, o Dobby, o elfo doméstico, mas na verdade não é do México, é doméstico. Depois vocês procuram no YouTube, coloca lá, Dobby, elfo doméstico. Vocês vão rir demais, eu ri muito quando eu vi isso. Eu não sei se vocês, se todos vocês já, já leram Harry Potter, ou viram, assistiram o filme, mas por que eu trouxe Harry Potter para vocês aqui, para vocês verem? Porque é épico, e isso é bastante, bastante elementar. Quando a gente pensa nos gêneros textuais, a gente pensar em livros que a estrutura carrega toda a estrutura da épica, da narrativa, e aí a gente vai falar detalhadamente sobre essa estrutura, sobre o que. Não chorem vendo essa imagem aqui, porque ela é bem emblemática, né? A imagem de Dobby morrendo é bastante emblemática, porque segundos antes, o que foi que ele fez? Ele pegou lá, a mãozinha dele, levantou e falou, eu sou um elfo livre, e aí, alguns segundos depois, é assassinado por Beatriz Lestrange, essa parece que é uma grande ironia da vida, mas é verdade, é como se fosse Macabea, lá no final da Hora da Estrela, que morre atropelada depois de ter recebido uma profecia dizendo que tudo ia mudar para a vida dela. É exatamente essa imagem desse coitadinho do Dobby. Mas vamos lá. Os gêneros literários. O que são os gêneros literários? Acho que é uma pergunta interessante para se fazer. A gente já começa falando que os gêneros literários estão divididos em épico, dramático, e lírico. Já é bom começar a pensar por aí. O que é o gênero literário? Quando você pensa em gênero, você pensa em algo muito específico, ou que especifica determinado assunto, determinado tema. Quando você pensa em gênero, você entende o seguinte, que, no caso da literatura, existe uma forma textual que se adequa no mesmo conteúdo e com a mesma forma. Por isso a gente chama de gênero. Quando eu falo em épico, a épica, eu vi um filme épico no cinema esses dias. O que é um filme épico? O que é um romance épico? É aquele que tem muitas personagens, com muitos acontecimentos, eventos acontecendo o tempo todo, para cima e para baixo, muitos fatos se desdobrando. Só que o ponto principal da épica, qual é? é a jornada do herói. O ponto de partida, para você entender o épico, o gênero épico, é a jornada do herói. Se você pensar na formação, no caráter, na formação do caráter do herói, você está pensando em gênero épico. E aí a gente vai entrar agora para falar sobre isso de forma mais detalhada, de forma mais adequada. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, vamos lá. O gênero épico. Como eu falei anteriormente, o gênero épico tem uma relação profunda, íntima, indissociável, com a jornada do herói. E aí nós temos alguns exemplos do gênero épico. A epopeia, romance, novela, conto, crônica, fábula. Romance e novela são dois gêneros muito semelhantes. Por quê? Qual é a base deles? Eu coloquei aqui o enredo, a existência de um enredo e a existência de um narrador. O que isso quer dizer? Que eu tenho um narrador que está contando a história e um narrador que está numerando, enumerando esses acontecimentos. E essa enumeração dos acontecimentos nada mais é do que um enredo. Qual é o enredo do Senhor dos Anéis? Eu trouxe aqui para vocês a imagem de Frodo Borseiro, segurando o anel. Qual é o enredo do Senhor dos Anéis? É o objetivo de Frodo Borseiro de levar o anel até Mordor, até a montanha da perição, para destruir o anel. Por quê? Quando ele destruir o anel, Sauron, o Senhor das Trevas, vai ser destruído também. Então, nós temos lá três romances com mais de mil páginas falando sobre isso. E você vai lá para o cinema, são quase dez horas de filme falando sobre isso. Sobre a jornada de uma personagem que sai lá do conforto e do bem bom do condado para destruir esse anel lá na montanha da perdição. Só que o que é interessante para vocês pensarem sobre a jornada do herói, que é o traço característico do épico, é que nós temos aqui a transformação do caráter do herói. Nenhum herói termina o livro de forma incólume. Ele não sai incólume. Ele não sai sem transformação no fim do livro. É impossível acontecer. todo o percurso que ele apresenta, desde o começo até o final, o percurso que há aqui dentro, no meio, é um processo de transformação de caráter. O caráter dele é transformado em toda essa jornada. E aqui entra uma outra definição que é muitíssimo importante para vocês pensarem sobre ela, que é a definição de maniqueísmo. Alguém sabe do que quer dizer maniqueísmo sem consultar no Google? Guardem essa palavra com vocês. Maniqueísmo. Não é uma religião, não, Alex. Parece, né? Tem nome de religião. Islamismo, né? Mas não é, não. Maniqueísmo é quando é o que é o maniqueísmo. É quando a personagem ela ou é somente boa ou somente má. O herói é somente bom. Não tem nenhum traço de ruindade, de perversidade no caráter desse herói. Ele é somente bom. São os heróis da novela da Globo. Regina Duarte, aquela desequilibrada que abandonou o emprego de milhões da novela da Globo por dois meses no governo de Bolsonaro. É aquela mulher lá. Se você vier da década de 90, todos os heróis, as heroínas, sobretudo as heroínas, elas eram maniqueístas. Elas eram somente boas. E o que isso quer dizer? Que a heroína não transa, não trai o marido, ela não mata, ela não tem inveja, ela não tem ciúme, ela não faz cocô, não faz xixi, nada. Ela é perfeita. O herói maniqueísta é perfeito. Em contrapartida, o vilão maniqueísta, ele é o diabo em pessoa. Ele é profundamente maligno do mal. Ele não chora, ele não sofre, ele não ama, ele não tem amigos, ele não faz amizades, ele faz xixi de monte, ele faz cocô de monte, ele é satanás em pessoa. O vilão maniqueísta. E todos nós sabemos que a vida não é assim. todos nós sabemos que nós, na condição de seres humanos, somos bons e maus ao mesmo tempo. Porque nós estamos sujeitos a sentimentos bons e a sentimentos maus. Agora, cabe, e aí entra a questão da ética e da moral, cabe a nós, a nós mesmos, lidarmos com esses sentimentos. Porque se as minhas porções de maldade me obrigam a matar, a roubar, aí sim, há uma falha de caráter. Agora, se eu consigo controlar as minhas porções de maldade, aí tudo bem. Isso quer dizer que eu estou controlando o meu caráter, que o meu caráter ainda não está tão seduzido pelo lado negro da força. Mas a jornada do herói, que o herói começa lá, de um ponto, ele é como se fosse uma folha em branco, esse ponto de início. Mas a partir daí, ele vai se transformando. Eu imagino que todos vocês leram Harry Potter, ouviram o filme. O que é que, no começo do livro, o que é que tem lá? Harry, menino bonzinho, inocente, que é escolhido lá para a casa da Grifinória, que ele vai, a Sonserina é do mal e a Grifinória é do bem. Vai lá para a Grifinória, e aí ele faz amizade com as pessoas mais boazinhas da escola de Hogwarts. e aí ele é uma pessoa maravilhosa. Com o avanço da narrativa, as coisas terríveis vão acontecendo na vida de Harry Potter e ele vai se transformando na pessoa que, poxa, peraí, gente, agora eu vou matar. Eu vou matar agora a Beatriz Estrange, porque ela matou meu tio, o Sirius Black. E aí aparece lá, naquela cena épica, o Voldemort, mata, mata ela mesmo. Olha o que ela fez com o seu tio, mata agora. E aí ele vê os amiguinhos, enfim, não mata, porque ele é do bem e não mata ninguém. Mas a realidade é essa. ele passa por um processo de transformação e quando o livro termina, o que acontece? Ele não é mais a mesma pessoa. Então, a jornada do herói é marcada por essa transformação de caráter e é fundamental para vocês entenderem o gênero épico a partir disso. Mas, entrando um pouco na questão da teoria, os gêneros, quem primeiro deu essa definição de gêneros foi Aristóteles, o filósofo grego que vocês amam colocar na redação. foi ele quem definiu quais são os gêneros literários. E ele disse que havia o gênero épico que tinha a ver com a épica e o que é a épica. A épica eram aqueles poemas lá, aqueles poemas enormes que poetas como Homero escreviam para contar a jornada do herói. E aí tem lá a Ilíada e a Odisseia, que são dois exemplos de épica, de epopeia, que são muito conhecidos. A Ilíada e a Odisseia, que é a jornada do herói. Ele sai de sua casa, se depara com um mundo completamente diferente, completamente absurdo e estranho, e por meio dessa jornada há uma transformação de caráter. Depois ele volta para o lugar de origem, só que não é mais o mesmo. É outra pessoa completamente diferente. É o caso de Frodo Bolseiro também do Senhor dos Anéis. Se vocês viram o filme ou leram o livro, o livro eu acho que pouca gente lê porque é uma maçada. É maravilhoso, mas eu sei que é muita coisa. Mas essa foto aqui que eu coloquei é aquele momento final. E eu preciso muito fazer esse momento final porque é muito importante para entendermos o caráter do herói. É aquele momento final quando ele se depara lá na montanha da perdição. Ele tem a chance de jogar o anel lá no fogo e aí o que ele faz? Ele tira o anel, olha, fica ali olhando para o anel por alguns minutos e fala o anel é meu. Que é tudo que ele não podia fazer. Era dizer isso, o anel é meu. E aí coloca no dedo, some, Sméagol, Gollum aparece, tem aquela luta épica, ele mata ali, morde, tira o dedo de fundo, arranca o dedo fora, tira o anel, coloca o anel, começa a dançar abraçado com o anel e aquilo é uma coisa linda. É a cena mais linda que eu já vi no cinema inteiro, na minha vida toda no cinema. Aquela dancinha de Gollum ali com o anel, é maravilhoso. Mas o que eu estou falando sobre tudo isso para vocês? Para vocês, para deixar muito claro, muito pontuado, que a jornada do herói, ela está baseada nessa transformação de caráter. ele jamais será o mesmo. Ele nunca mais será o mesmo. Porque a vida é assim. A vida é assim. Se você passa por alguma fase difícil na sua vida, ainda que seja longa, quando ela termina, você está cheio de experiência. É como se você fosse posto à prova, você foi aprovado ou aprovada na prova, e você se transformou em outra pessoa. São as experiências da vida. Nada mais do que isso. Beleza, crianças? Tudo bem até aqui? Eu estou correndo assim para dar tempo, tá? De chegar até o final do assunto. Mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, me perguntem. Pode colocar aqui no chat ou abrir o áudio, se estejam à vontade. Então, vamos lá. definindo a forma do gênero épico. Como eu falei antes, tem um enredo e um narrador. Isso é muito importante. Gravem na cabeça de vocês. O gênero épico, a narrativa, que é o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula, vai ter um enredo e um narrador. Isso é muito importante. O que é a novela? A novela é um gênero que é semelhante ao romance. Só que a única diferença é que a novela é mais livre com o romance, digamos assim. Não tem um comprometimento maior com a forma. Pode falar sobre o que quiser, digamos assim. A novela pode falar sobre o que quiser. Com muitos personagens, com muitos acontecimentos. No romance é mais focado. O enredo do romance, ele é mais específico. A novela não. Abre para o geral. Pode falar sobre várias coisas ao mesmo tempo. Não tem necessidade de um protagonista. No romance, não. precisa ter um acontecimento, um enredo específico e personagens específicas. Raramente você vai encontrar um romance com muita gente, com muitas personagens. O conto, digamos que seja um romance em miniatura, não somente do ponto de vista do tamanho, porque, de fato, é um texto menor, é um gênero textual menor, com menos personagens, e com um acontecimento muito específico. Contista maior que nós temos, um dos maiores que nós temos, o próprio Machado de Assis, mas eu estou me referindo ao Guimarães Rosa, você vê lá os contos do Guimarães e são continhos, pequenininhos, com personagens absurdamente bem elaboradas, com um enredo absurdamente, assustadoramente chocante, que nos tira completamente do lugar, que a gente lê os contos de Guimarães, ninguém sai o mesmo depois disso, nós temos uma experiência de jornada do herói com os contos do Guimarães, mas são contos pequenininhos, com duas, três páginas, interessantíssimo isso, pensar assim. A crônica é um texto que é um pouco semelhante ao conto, só que o conto ainda se ocupa com a ficção, o conto, epopeia, romance, novela, se ocupam com a ficção, a crônica não, não tem essa necessidade. Um exemplo muito claro de crônica é quando você pega lá um evento do cotidiano, você está, por exemplo, está saindo, você está indo lá para o cursinho, de repente você tropeçou, deu uma topada, quebrou o pé, deslocou o pé, e aí você vai criar toda uma história em cima daquilo. É a crônica, você pode tirar uma lição daquilo, fazer uma comparação com a situação do país, por exemplo, que está dando topadas o tempo todo, desde 1500 o Brasil vai dando topadas ao longo da história. Aí você faz uma relação. Então é isso, você pega um evento, um evento do cotidiano, que não tem, aparentemente, valor nenhum, que não tem nenhuma importância, mas pega disso e constrói toda uma história. O conto, nem sempre tem falas, Alex, às vezes o conto, às vezes tem falas, às vezes não, às vezes pode ser a personagem, o narrador em primeira pessoa que está contando e está apenas falando sobre o fluxo interno dele, dos pensamentos, não obrigatoriamente precisa ter falas, e nem romance também, não precisa ter falas. E a última, o último tipo é a fábula. A fábula é, digamos assim, um dos tipos da época, da narrativa, mais bonitinhos, que é aquela historinha de animais e tal, e sempre tem uma lição de moral. O nosso, um dos fabulistas mais conhecidos é o Exopo, acho que todos vocês conhecem, né, Fábulas de Exopo. Aí está lá, ele pega lá a historinha de um animal, o coelho e a lebre, o coelho e a tartaruga, a lebre e a tartaruga, é essa que eu ouvia muito no ensino fundamental. A lebre e a tartaruga, a lebre e a tartaruga estão apostando corrida. Aí a tartaruga, como sabe, a lebre, como sabe que a tartaruga é muito lenta, ela sabe que tem vantagem porque ela corre mais que a tartaruga e resolve tirar uma soneca durante a corrida. Aí tira a soneca, dorme demais, perde a hora, dormiu tanto que a tartaruga passou dela e ganhou a corrida. Qual a moral da história? Nós não devemos nunca ser, nós não podemos ser pessoas autoconfiantes demais, né? Não podemos fazer pouco caso, diminuir, menosprezar o nosso oponente. Sempre tem uma historinha ali. Então a fábula é isso, vai ter sempre personagens, animais, são sempre animais, e a partir desses animais tem lá uma historinha que tem uma lição de moral. Basicamente são esses tipos que nós encontramos na épica. Quando eu falo épica, gente, também eu posso falar narrativa, porque épica e narrativa são sinônimos. Então nunca esqueçam disso. Avançando aqui, nós temos narrativa em primeira pessoa e terceira pessoa. Em primeira pessoa é quando o narrador participa da história como personagem. O narrador é o personagem. O narrador é a personagem da história. Em terceira pessoa, não. Ele está de fora. Ele não está dentro da história. Ele não participa dos eventos da história. E esse narrador em terceira pessoa pode ser onisciente. O que quer dizer onisciente? Que pode adentrar nos pensamentos das outras pessoas, das outras personagens. Ele conhece os sentimentos, os medos, conhece tudo daquela pessoa, como se fosse Deus, que conhece tudo. E o narrador observador é aquele que não tem acesso às personagens, às características internas das personagens. Ele só consegue descrever aquilo que ele vê. e aí nós temos um exemplo muitíssimo importante que vai cair no Vestibola da Fulvestre esse ano. Caiu ano passado, vai cair de novo, que é o Angústia do Graciliano Ramos. Temos lá Luiz da Silva, que é o narrador em primeira pessoa, lembrem disso sempre. Luiz da Silva, narrador em primeira pessoa. Como ele não tem acesso, qual é a obsessão dele, o objetivo de vida dele? É Marina. Ele apaixona por Marina. Mas como ele é, a personagem é o narrador, ou seja, ele é o narrador em primeira pessoa, ele não tem acesso aos pensamentos de Marina. As ações que Marina está fazendo, que ele não consegue ver. Então, qual é o artifício encontrado pelo autor para resolver esse problema? Ele começa a imaginar. Ele coloca, como ele é vizinho de Marina, ele coloca o vidro atrás da porta e começa a ouvir. É muito louco isso. Cara, Graciliano é foda demais. E Luiz da Silva começa a ouvir os movimentos de Marina no banheiro, tirando a roupa, cozinhando, passando vassoura na casa, e aí ele começa, ele pode entender quais são as ações dela, porque ele não pode ver porque ele é narrador em primeira pessoa. Isso é de uma, de um artifício estético absurdo. A consciência que o autor tem. Olha, eu estou falando sobre o narrador em primeira pessoa. Esse narrador não pode ter acesso aos pensamentos de Marina. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escutar por trás das portas. Ele vai imaginar. Ele vai fazer prospecções. Ele vai fazer especulações. O romance inteiro está sentado em especulações. É maravilhoso. O Marcos perguntou a mesma coisa. Marcos, pode ser fábula também. Animais e objetos. Quando são seres, que não são seres humanos, que podem falar, e aí a gente fala da prosopopeia, a personificação, uma característica muito boa da fábula é a personificação. A gente vai falar sobre isso melhor na próxima aula, quando entrarmos em figura de linguagem. Quando não se trata de seres humanos, que têm o dom da fala, e das ações, pensamentos, e têm animal ou objeto inanimado, então a gente fala sobre prosopopeia. E aí também se trata da fábula. Porque são seres, são seres inanimados, ou são seres que não têm o dom da fala. gente, 1950, né? Bom, dá tempo de falar sobre outro tópico ainda. Bom, gente, sobre a épica, é basicamente isso. Vocês têm dúvida, alguma pergunta para falar, para fazer sobre isso? se você misturar objetos e pessoas reais com textos, aí você vai estar tratando de um realismo fantástico, Alexia. Não vai ser fábula, porque a fábula tem toda uma característica, né? Qual é a fórmula, digamos assim, qual é a base da fábula? É você ter animais ou objetos que podem conversar e falam coisas bonitinhas ali, enfim, e ter uma moral da história. Essa é a base. Mas se você está falando sobre misturar animal com ser humano, ou objeto com ser humano, aí vai ser realizado o fantástico, que é, por exemplo, o Harry Potter, né? Tem lá os animais que falam, por exemplo. Tem lá o elfo, o elfo doméstico, o elfo doméstico. Essa piada é muito idiota, mas ver no YouTube depois que é muito engraçado. Eu ri muito quando eu vi a primeira vez. Então, é o realismo fantástico, porque são seres humanos, né? Dentro de um realismo, de uma estrutura realista, porém, que nessa estrutura acontecem coisas que não, infelizmente, né? Infelizmente, não acontecem na realidade. Bom, gente, dito tudo isto, a gente parte agora para o drama, para o gênero dramático, que, assim como a épica, é um gênero tributário dos gregos. Nada da Grécia antiga. E aqui eu trago essa imagem belíssima dessa mulher maravilhosa que, infelizmente, faleceu o ano passado aos 96, 92 anos de idade, que é a Bibi Ferreira, uma atriz brasileira muitíssimo talentosa que, infelizmente, nos deixou no ano passado. Infelizmente, quem deveria morrer, não morre, né? E quem não deveria morrer, morre. Isso também é algo do Seu Desonés. Eu estou um pouco épico hoje, mas, enfim, é porque eu estou ainda sob o impacto dessas máximas que a gente vê nos livros e nos filmes. Bom, o gênero dramático, ele é substancialmente diferente da épica. Se eu perguntar para vocês agora qual é a base principal da épica? Do ponto de vista formal, o que é que eu tenho que encontrar na épica ou na narrativa? Se eu perguntar para vocês, quem poderia me responder? Narrador e enredo. Exatamente, Marcos. Narrador e enredo. Isso é fundamental. No drama, no gênero dramático, não há narrador. Há enredo, mas não há narrador. E aí, essa vai ser a base principal. Um exemplo que eu trago disso, então, deixa eu só adiantar aqui, porque senão eu vou me perder. Deixa eu só compartilhar com vocês de novo. aqui. Quais são os tipos do drama, os tipos do gênero dramático? A comédia, a tragédia, o alto e a farsa. A comédia, como todos nós conhecemos hoje, deriva do humor. Tem ali toda a perspectiva do humor. Só que não é o humor barato, esse humor idiota que nós estamos acostumados a ver por aí, sobretudo em programas de televisão. Não. Era o humor com uma perspectiva muito séria de criticar a situação mesmo do país, no caso da Grécia, da situação dos pobres, dos ricos. Então, nas comédias que nós lemos, temos lá, por exemplo, uma comédia muito famosa, A Greve do Sexo, que é uma comédia muito famosa, que criticava, por exemplo, a atuação, a situação da mulher na Grécia Antiga. E qual é a base da comédia? É criar no espectador, por meio do humor, por meio do riso, uma reflexão a respeito de uma situação dada. Então, na Grécia Antiga, o que nós tínhamos? As mulheres eram subjugadas. Elas não eram consideradas seres humanos. E aí tem aquela belíssima música do Chico Buarque, Mulheres de Atenas. Lembrem-se daquelas mulheres de Atenas. E aí ele vai falando como é que aquelas mulheres faziam. Eram mulheres submissas. Por quê? Porque ele está retratando a realidade da mulher naquela ocasião. E a peça, a peça Greve do Sexo, por meio do humor, qual é o enredo da peça? Os maridos estão fazendo guerra, os guerreiros, os soldados estavam fazendo muitas guerras, e a guerra estava atrapalhando tudo, atrapalhando a ordem social, econômica da cidade em que eles moravam. As mulheres, por causa disso, fazem greve de sexo. As mulheres de Atenas e de Esparta fazem greve de sexo. Dizendo o seguinte, olha, se vocês não pararem com as guerras, nós não vamos mais fazer sexo com vocês. E aí cria todo um rebuliço na cidade por conta disso. E aí, né, as situações que vão acontecendo, as peripécias, os acontecimentos que vão se derivando do entendimento são muito hilárias, são muito engraçadas. Mas aí, qual é o objetivo? É fazer com que o espectador faça uma reflexão, tenha uma reflexão sobre isso. Essa era a comédia da Grécia Antiga. A tragédia, por sua vez, também tinha o objetivo de propor uma reflexão, mas aí o buraco era mais embaixo. A situação era um pouco mais complicada, digamos assim. Porque os temas que eles pegavam eram muito pesados e, como o próprio nome já diz, havia uma tragédia. É tanto que o nome tragédia de hoje, que a gente vê hoje, conhece o termo semântico como significado semântico de tragédia, é, de fato, uma catástrofe, é uma coisa muito terrível que aconteceu. E era a base da tragédia grega. Temos lá, por exemplo, um classicão da tragédia grega, Medéia, por exemplo, Medéia de Eurípides, que é um classicaço da tragédia grega. Qual é a base? Temos Medéia, que é mãe de dois filhos, e eu vou ler um trechinho de uma peça chamada Gota d'água, do Chico Buarque também. Esse trecho, essa peça é completamente inspirada em Medéia. Qual é a base de Medéia? Medéia é casada com o Jasão. Tem um filme na Netflix chamado Jasão e os Argonautas. Vejam esse filme depois. É bem antigas, vocês efeis especiais são hilários, mas é bem interessante para vocês conhecerem um pouco da tragédia grega. Medéia casa com o Jasão, tem dois filhos com ele, Medéia é uma mulher mais velha do que o Jasão, é uma feiticeira e tal. Ele conhece Alma, que é filha de Creonte, que é o rei daquela região, e troca Medéia por Alma. Medéia fica putíssima, se sente traída, porque ela matou os pais dela, ela traiu o povo para ficar com o Jasão. Ela fica emputecida, se sente traída, é o que ela faz? Tenta se vingar de Jasão, tenta matar o Jasão, só que não consegue. E aí, para se vingar dele, ela mata os dois filhos dele, o que ela tem com ele, e se mata depois. Essa é a tragédia. Uma outra tragédia bastante conhecida é o Édipo Rei, Édipo Rei de Sófocles, que também é bastante conhecida. Qual é a base de Édipo? Ele, por engano, eu vou falar bem resumido o enredo, porque não tem muito tempo, depois vocês pesquisam, leiam, porque é bastante interessante. Ele trai a... Ele se casa com a mãe dele, por engano, sem saber que era mãe, e tem dois filhos, com a mãe também. Ela também não sabia que ele era o filho. Depois que ele descobre, ele fura os dois olhos e ela se mata. A Jô Cássica, que é a mãe, se mata. E qual o objetivo dessa tragédia? Poxa, as pessoas tinham que se matar? Qual era o objetivo? É, exatamente isso que eu vou falar agora, Alex. Qual era o objetivo? Era fazer uma reflexão, levar o público a uma reflexão sobre os desígnios das divindades, dos deuses. O que que isso quer dizer? que nós, seres humanos, não somos independentes. Que há uma força maior por trás de tudo isso que nós vivemos que rege a natureza, que rege o caminhar, o avançar do tempo, da natureza, dos sentimentos, das pulsões, da humanidade. E aí, o que que é importante a gente pensar sobre a tragédia? É o termo catarse. Vou colocar aqui pra vocês. catarse. Quando alguém fala pra vocês, assim, quando alguém fala pra vocês o seguinte, olha, eu vi um filme que foi catártico. Eu tive um encontro amoroso, um date, que foi catártico. O que que isso quer dizer? Algo catártico é algo que, assim, gera em você uma epifania, como se você estivesse tendo uma visão dos deuses. Você teve uma revelação, você teve ali, meu Deus do céu, isso fez com que eu pensasse sobre a minha postura no mundo, sobre as minhas convicções. Isso é muito, isso mexeu comigo de tal maneira que, a partir de hoje, eu não vou mais voltar em Bolsonaro. Isso mexeu de mim de tal forma que, a partir de hoje, eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou largar os meus vícios, porque isso foi catártico demais. a base da catarse é essa. Você tem uma experiência tão sobre-humana que, depois dessa experiência, você tem uma purificação. Essa palavra é importante. A purificação. Você se sente purificado, limpo. E sabe qual é a base da palavra catarse nos dias de hoje, para a gente entender? Catarro. Olha que louco isso. catarro. Você está gripado, super resfriado, nariz muito entupido, e aí está muito entupido e tal, você não consegue respirar, está com aquela agonia no nariz, aí você pega um leste, a sua nariz, aquela coisa verde, pastosa, grossa, e aí quando você limpa, você limpa o nariz. Então, você respira, purificado. É essa a ideia de catarse, do catarro. Pensem sempre nisso, catarse com catarro. Depois que você assou o nariz, limpou tudo aqui dentro, você consegue respirar tranquilamente. Então, a base da tragédia era essa. Era por meio dessa catarse, né, por exemplo, o momento que Medeia mata os filhos, é ensurdecedor. Você fala, não, Medeia, não faça isso, não mate as crianças, ela mata. E aí você entende, poxa, ela foi a ter as últimas consequências pela vingança, né, porque a vingança não foi nem amor, ela queria ser vingada de razão. E aí, só para não fugir disso, eu trouxe para vocês esse textinho aqui, que chama Gota d'Água, a peça Gota d'Água, do Chico Buarque e do Paulo Pontes. Como vocês podem ver aqui, não há um narrador. Nós não temos um narrador aqui. Nós temos as falas, os nomezinhos, Joana e Razão. Temos os nomezinhos das personagens e à medida que elas vão falando, à medida que elas vão, né, pronunciando as suas falas, nós vamos conhecendo um pouquinho delas. Não tem aqui o narrador falando, agora Joana fez isso. Agora Joana está muito brava, se sentindo traída por causa do amor de Razão. Não. As próprias personagens vão falando sobre elas e elas mesmas vão mostrando para o leitor o seu sentimento, o seu estado de espírito. Isso é bem interessante, né, porque não tem um narrador aqui. Então, guardem isso na cabeça de vocês também. a base do drama, do gênero dramático, não é o narrador. Não tem narrador. É somente o enredo. E aí há uma coisa bastante específica que chama-se rubrica, que é quando o dramaturgo, ele pontua o seguinte, Joana se levantou e saiu. Porque são marcas que pensam o seguinte, esse texto aqui não é um texto feito para ler, para leitura. Não. É um texto feito para a representação. Ele precisa ser representado. Então, a rubrica serve apenas para direcionar o diretor teatral para fazer algumas marcações quando o texto for levado para a montagem final. O Marcos está perguntando quando aparece a voz do narrador. Marcos, quando aparece o narrador, aí é interessante isso, porque tem uma definição, e é muito boa a sua pergunta. Estamos tratando do teatro épico, que é a épica, olha que interessante, a épica com o teatro. Só que isso surgiu somente no século XX. Antes do século XX, não tinha o narrador. Não tinha, eram só as personagens. No século XX, década de 30, mais ou menos, com Brecht, Bertolt Brecht, que foi um dramaturgo alemão, maravilhosíssimo, incrível demais, recomendo que vocês leiam. Aí é que ele introduziu o narrador, que é o teatro épico. Porém, a lógica é a mesma. Tem lá, narrador. O narrador fala blá, 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 blá. O narrador, ele pode falar, o narrador no teatro épico, ele pode falar sobre a personagem, as personagens, porém, a gente lê, a leitura que a gente faz do narrador é que ele também é uma personagem. Por isso que ele é chamado de narrador. Ele é o narrador, a personagem narrador. Mas só nesse caso, tá? Mas nas tragédias gregas não tinha essa percepção ainda. Somente no século XX, a partir da década de 30. Beleza? Alguém perguntou aqui, a Larissa, no caso, não tem narrador, mas tem rino. Sim, Larissa, exatamente, não tem narrador, mas tem rino. Eu vou ler pra vocês agora um trecho, é um trecho um pouco longo, mas vale muito a pena pra gente pensar sobre ele. E aí, eu vou ler, e depois disso, a gente faz uma pequena discussão. Aqui, como eu falei pra vocês, essa peça, ela é baseada na Medéia, na Medéia de Eurídeos. Joana é Medéia e Jasão é Jasão mesmo. O Chico e o Paulo não mudaram o nome dele, é Jasão mesmo. Mas a primícia é a mesma. Ela é a mulher mais velha, casou com Jasão, Jasão encontrou Alma, largou Joana pra ficar com Alma, e Joana fica magoadíssima porque tem os dois filhos. Vamos ver aqui como é que as coisas estão acontecendo. Aqui é o segundo encontro deles, uma discussão muito acalorada, ela está muito chateada, ela está putíssima da vida, e aí tem uma discussão dela com Jasão. Vamos lá. A Joana fala o seguinte. Pois bem, você vai escutar as contas que eu vou lhe fazer. Te conheci, moleque, frouxo, perna bamba, barba rala, calça larga, bolso sem fundo. Sabia nada de mulher nem de samba e tinha um puto de um medo de olhar pro mundo. As marcas do homem, Jasão, uma a uma, tu tirou todas de mim. O primeiro prato, o primeiro aplauso, a primeira inspiração, a primeira gravata, o primeiro sapato de duas cores. Lembra? O primeiro cigarro, a primeira bebedeira, o primeiro filho, o primeiro violão, o primeiro sarro, o primeiro refrão e o primeiro estribilho. Te dei cada sinal do teu temperamento. Te dei matéria-prima pro teu tutano e mesmo essa ambição que nesse momento se volta contra mim, fui eu que te dei por engano. Fui eu, Jasão. Você não se encontrou na rua. Você andava tonto quando eu te encontrei. Fabriquei energia que não era tua pra iluminar pra iluminar uma estrada que eu te apontei. E foi assim, enfim, que eu vi nascer do nada uma alma ansiosa, faminta, buliçosa, alma de homem. Enquanto eu, enciumada dessa explosão, ao mesmo tempo eu, vaidosa, orgulhosa de ti, eu era feliz. Eu era feliz, Jasão. feliz e iludida, porque o que eu não imaginava quando fiz dos meus ideias usar mais uma sobrevida para completar a vida que você não tinha, é que eu estava desperdiçando o meu alento. Estava vestindo um boneco de farinha. Assim que bateu o primeiro pé de vento, assim que despontou o segundo horizonte, lá se foi meu homem orgulho, minha obra completa, lá se foi pro acervo de creiões. Está certo que eu não tenho o creiões que tem de sobra? Prestígio, posição, teu samba vai tocar em tudo quanto é programa. Eu tenho certeza que a gota d'água não vai parar de pingar de boca em boca. Só que em troca, pela gentileza, tu vai engolir a filha, aquela mosca morta, como engoliu os meus dez anos. Esse é o teu preço, não é dez anos? Até que apareça outra porta que te carregue direto para o inferno. Conheça a vida, rapaz. Só de ambição, sem amor, sua alma vai ficar torta, desgrenhada, aleijada, pestilento a ser o aproveitador. Aproveitador! Jazão, chega, né? Fica calada. Digo e repito, aproveitador, mulher, para! Digo porque é verdade, não fala besteira, seu aproveitador. Eu lhe quebro essa cara. Que quebra não. Eu lhe quebro a cara inteira, porra. pra mim, cacetão, que ao menos não nega, tem muito mais valor. Não diz isso de mim, mulher. Não digo, digo sim, gigolô. Chega! Gigolô! Jazão da murra em Joana que cai. Você é merda, é fim de noite, é cu, é mulambo, coisa largada. Eu venho aqui, fico te ouvindo, porra, me humilho pra quê? Já disse que de ti não quero nada, mas todo pai tem direito de ver o seu filho. Agora, a rubrica. Joana, de um salto, levanta-se e coloca-se de guarda em frente à porta imaginária do quarto dos filhos. Meus filhos! Eles não são filhos de jazão. Não tem pai, sobrenome, não tem importância. São filhos do vento, filhos de masturbação de pobre, da imprevidência e da ignorância. São filhos do meio fio, do beco escuro, filhos do subúrbio imundo do país. São filhos da miséria, filhos do monturo, que se acumulou no ventre de um infeliz. Eles são filhos da puta, mas não são filhos seus, seu gigolô. Jazão agarra Joana pela cabeça e bate contra a parede. Esse é um exemplo fenomenal, fenomenal de um texto teatral. Aqui a gente vê, óbvio, né? É óbvio que aqui temos uma crítica social absurda, é uma crítica social que não tem nome nessa peça, da condição da mulher, da condição da mulher abandonada, de um pai filho da puta que coloca dois filhos no mundo e acha que não estou nem aí, que a obrigação de criar é a mãe e paga ainda o papel de não, eu tenho direito sobre eles. essa última fala de Joana começa a dizer que são filhos da imprevidência, filhos do monturo que se acumulou no ventre, filho da ignorância, da miséria, é a realidade do país. Isso é a realidade do país. Só que ela fala em uma linguagem aqui e a gente vai ver na aula que vem o gênero lírico, tem toda uma lírica aqui, você pode dizer que isso é um poema, uma poesia, não se trata apenas do gênero dramático, não, é o dramático, mas elementos de poesia, mas elementos de épica, porque os gêneros eles não são cristalizados, há sim, a mistura, você pode encontrar elementos, há o predomínio de um gênero, porém há elementos desse gênero em outros gêneros que são diferentes. Só que aqui nós temos o quê? Nós temos Joana que está enlouquecida, tem um narrador aqui que fala Joana está enlouquecida? Joana está magoadíssima com o jazão? Não, só que nas palavras dela, nas falas dela, no monólogo que ela propõe, o que nós conseguimos perceber aqui? Todo um ódio, todo um sentimento de abandono, um sentimento de injustiça, mais para frente, quando ela está fazendo oração, quando ela se mata, porque assim como Medela também se mata e mata os filhos, tem um momento que ela fala, ela está fazendo oração e é um dos momentos muito bonitos dessa peça, ela fala, meu senhor, está fazendo oração para Deus, para Oxalá, para Ogum, tem um sincretismo religioso muito grande nessa peça, e ela fala, é possível o pai querer proteger jazão que larga os filhos nas esquinas e se entrega ao canto das ondinas? E creonte esse ladrão de rosto humano e cauda de escorpião, é justo conservar esse homem vivo? Você percebe toda uma revolta nessa mulher, só que não tem aqui um narrador para falar isso para você, mas pela forma como você lê, pela forma como o texto, as falas são pronunciadas, são arquitetadas e são pensadas pelos dramaturgos, você consegue apurar tudo isso aqui. E você pode dizer que não tem catarse nisso aqui, pelo amor de Deus, o texto inteiro, não é somente no final, é uma sucessão de eventos catárticos, somente na fala dela, na peça, uma denominação nessa peça que a gente chama monólogo do povo, monólogo do povo. Joana faz o monólogo do povo e aí dá a definição de povo dela, Jasão faz o monólogo da definição de povo dele e Creonte também faz a mesma coisa. E os três monólogos do povo são catárticos. Os três há essa purificação. Depois que você lê isso, você meu Deus do céu, o que está acontecendo? Gente, só para fechar, só para finalizar, o que eu quero que vocês pensem a respeito do gênero dramático, em contraposição à épica. É que as verdades são enunciadas pelas próprias personagens. Há ali, a rubrica que pode ajudar de alguma maneira, mas pense o seguinte, a rubrica não é narração, não, a rubrica é um apoio, uma marca para ajudar o diretor teatral quando for montar a peça. E aí também, para ajudar o leitor no entendimento, aqui nesse momento, quando o Jasão fala todo pai tem direito de ver seus filhos, aí você percebe que essa mulher se revolta, ela se levanta e de um salto vai para a porta para proteger os filhos e diz meus filhos não são filhos de Jasão. Mas você percebe que esse movimento é engatado, é iniciado por meio da rubrica. Tudo bem, crianças? Eu sei que foi muita coisa, foi muita informação, mas eu espero que tenha funcionado dessa maneira. Eu nunca dei essa aula de maneira tão enxuta assim, mas eu acho que deu para fazer um resumo bem legal. Ficou alguma dúvida, alguma questão? Alguma pergunta? Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Na semana que vem, nós continuamos com o estudo dos gêneros e aí finalizamos com o lírico, que é poesia, e depois disso, a gente encerra os gêneros literários, estudamos as figuras de linguagem e aí fazemos exercícios para praticar. Belezinha? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu acho que é basicamente isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela presença e qualquer coisa, nós estamos aí. Tá bom? Valeu, Neto. Obrigadão, cara. Falou, Nerson. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado.